O meu lugar é caminho de ocorrência Lá tem sábado até de manhã Uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo, Virajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer O meu lugar é caminho de ocorrência Lá tem sábado até de manhã Uma giga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo, Virajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Como é que é, gente? Madureira 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 Vai meu lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Nosso lugar Que é eterno no meu coração Que aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar Quem não viu de eu nada dançar O amare e o terreiro vencer E ainda tem jogo a luz do ar Ai meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Embcada a esquina Pagode não pá Em Madureira Império e Portela E Péreo e Portela também são de lá Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma bexincha você vai levar Um tempo ou um sonho pra quem quer sonhar Tem uma doerra E quem sabe linda até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e milhar Um buraco sueca que o tempo passa Tem uma doerra E uma vezinha até posso fazer O grupo dezena, sem temeau e tal E os sete lados eu vou me cercar Tem uma doerra Imatureira 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 E quem gostou do meu lugar faz barulho